Ricardão, professor, no caso da Cozã, você mencionou que não há nenhum motivo para aportar. Não, porque eu não tenho nem interesse, certo? Minha dúvida é, nenhum bom desconto na holding atrairia, professor? Eu não vejo qual é o... Essa ideia, é a mesma coisa da Itaúsa, essa ideia de ficar fazendo a matemática de quanto está pagando na holding versus outras operações, eu não vejo sentido nisso, porque se você olhar no caso da Itaúsa, eu mostro, porque eles fazem o cálculo disso, eu mostro a diferença do desconto na holding, esse desconto na holding se justificaria se, eventualmente, em algum momento, aquele desconto na holding virasse zero, mas não vira. Então, se eu tenho um desconto na holding que sempre se mantém mais ou menos no mesmo nível, às vezes um pouco mais, um pouco menos, pouco importa para mim, porque eu nunca vou ter o ganho daquilo ali refletido no preço, porque nunca vai encostar no zero aquele desconto. Então, se eu tenho um desconto agora, o desconto que ele fala da holding, para quem não entende, é assim, eu estou pagando na holding mais barato do que eu pagaria na soma dos ativos se eu comprasse separado, certo? Por quê? Porque eu tenho um motivo isso, porque eu tenho um... Eu estou pagando um escritório a mais sem qualquer razão, tá? Então, assim, vamos lá. Se eu tiver um desconto na holding em 15%, vamos só para chutar um número, tá? Se eu tiver... Se eu pago na holding, comprando a Cozã, eu pago 15% a menos do que eu pagaria juntando a compra das outras operações. Coisa que nesse caso não é possível, porque 19%, se não me engano, do EBITDA, é gerado por operações que não têm capital aberto. Mas supondo que todas estivessem em capital aberto, se eu tenho um desconto de 15% e esse desconto se mantém para sempre em 15% e nunca zera, para mim não tem ganho nenhum. Eu vou ter um desconto que eu estou pagando para carregar a jossa do escritório em cima e aquele desconto vai sempre estar lá. Então, o preço vai oscilar de acordo com o que vai oscilar e o desconto vai sempre estar lá. Então, não tem vantagem nenhuma em comprar a holding ou as outras operações separadas se aquele desconto nunca vai cessar. Se aquele desconto nunca vai cessar, eu vou oscilar de acordo com a separada, só que vai ter um desconto quando eu paguei. Então, quando eu pagar, eu vou pagar 15% a menos e quando eu liquidar, eu vou receber 15% a menos. Então, a diferença é zero. Então, não. Não tem nenhum motivo para ter esse... Se o desconto não fecha, não faz sentido eu comprar a holding. Outro ponto é esse. A ideia ali de desconto, quando eu tenho uma operação que tem operações de capital fechado que tem alguma relevância dentro da operação, como é o caso da Compass, eu não tenho muito bem como determinar quando é o... Abre aspas, desconto, porque o desconto leva em consideração uma precificação na Compass que não é a precificação mercado. É uma precificação feita contábil com base em valuation. Certo? Então, assim, volto a reforçar. É uma dinâmica ali que eu estou dizendo que a Compass vale X. Mas se vai X ou não vai a Alix, aí quando eu boto o market cap, quando eu boto o valor de mercado de um ativo que tem cotação no mercado, eu estou dizendo, olha, nesse momento eu consigo liquidar por aquele valor. Quando eu boto o valor de mercado em uma Compass da vida que tem capital fechado, não estou dizendo de ufas que eu consigo liquidar. Eu estou dizendo que eu acho que vale aquilo. Não tem testado no mercado, ninguém está ali botando ordem de compra naquele preço. Então, assim, acho que faz zero de sentido. Essa ideia de tentar arbitrar no mercado não faz nenhum sentido. Todo mundo tem informação de tudo hoje em dia. A ideia de que você vai arbitrar antes de operações de grande porte é simplesmente fora da casinha. Certo? Então, assim, seria ótimo o desconto se o desconto fechasse, mas o desconto nunca fecha. Certo? É o caso da Itaúsa. O que eu mostrei na Itaúsa é isso. Eu mostro lá um histórico cavalário. Eu acho que a primeira análise que eu fiz da Itaúsa aqui eu mostro um histórico cavalário de anos onde eu mostro. Está lá. O desconto está lá. E o desconto continua lá. E o desconto continua lá. Se eu compro com 15% de desconto e vendo com 15% de desconto, mudança zero. Certo? Eu pago menos no começo e recebo menos no final. Ganho zero para mim. Certo? Então, não. Não tem nenhuma vantagem. Isso daí é que nem aquela história da diluição. É que nem a história do grupamento. É uma balela que se propaga no mercado consistentemente que não faz nenhum sentido. É só pensar na matemática que não faz nenhum sentido. E não precisa acreditar em mim. Pega o histórico do desconto que você vai ver isso daí acontecendo. Não precisa. E atrás do histórico também. Vai na análise da Itaúsa onde eu mostro isso. Dados da Itaúsa. Certo? Não meus dados. Dados da Itaúsa. Danilo. Boa noite, Cassiano. E a todos do canal Super Educado. Danilo, boa noite. Vi o seu vídeo sobre a COSAM. E eu não entendi totalmente a sua tese para nunca comprar uma holding por conta do escritório intermediário. Você não entendeu porque não é essa a tese. Nunca comprar uma holding. A gente teve outra par no canal. Então, volta a reforçar. Não é uma tese de nunca comprar uma holding porque tem escritório. Essa não é a tese. E aí continua. Eu gostaria de saber se você não leva em consideração o desconto nas empresas que fazem parte do portfólio. Essa eu acabei de explicar. Não adianta ter um desconto na compra se eu vou ter o mesmo desconto na venda. Muda zero. Certo? Ele continua. Estima-se que toda holding tem um desconto justo em algo de em torno de 15%. Magicamente eu chutei o percentual certo. Se o investidor gosta de todas as operações e ele continua aqui na holding por que não comprar a holding em um desconto de 20% ou mais em relação às abertas em bolsa? Por que não comprar? Então, eu explico novamente ali de forma bem concisa como eu expliquei antes. Se eu vou comprar um desconto e receber 15%, aquele desconto não está ali de graça. Aquele desconto está ali porque eu pago um escritório a mais. Porque nesse último trimestre me custou 105 milhões de reais. Não é barato. Não é de graça. Certo? Então, assim, aquele desconto está ali porque eu tenho um custo a mais para carregar um escritório fazendo aquela gestão daqueles ativos. Eu já volto no motivo além desse, mas vamos explicar isso primeiro. Aquele desconto está ali porque eu tenho um custo a mais para carregar aqueles ativos. Esse custo a mais gera, em geral, aquele desconto. Se eu vou comprar o ativo com 15% de desconto e não vou... Ao invés de ir a mercado e pagar 15% a mais, seria ótimo se aquele desconto zerasse. Mas aquele desconto nunca zera. Aquele desconto, às vezes, oscila um pouco, mas aquele desconto nunca zera. Porque se zerasse, daria arbitragem, certo? Então, aquele desconto nunca zera. Como aquele desconto nunca zera, eu vou comprar hoje por 15% a menos e aí o preço subiu, eu vou vender ele por 15% a menos. Então, a diferença é zero de eu fazer pela holding. Supondo, tudo mais constante, a diferença é zero de eu fazer pela holding ou fazer por fora. A diferença é na holding e aí é outro ponto da questão do porquê não comprar pela coisa. na holding eu não consigo me desfazer da raiz enquanto aquilo ali deixa de fazer sentido. Não, na holding eu tenho que ficar com o pacote fechado. Se por algum acaso um negócio de carro elétrico, só para supor uma insanidade aqui, só para dar uma ideia do que eu estou falando, negócio de carro elétrico estoura, eu perco o uso do dia para a noite de etanol. Tem um pedaço, eu consigo, no meu portfólio, simplesmente me desfazer da raiz. Ali não, ali eu tenho que me desfazer de raiz em compas a participação na Vale, que lufas tem a ver com isso, dicas de passagem é favorecida pela situação como um todo de carro elétrico. Tenho que me desfazer da rumo, certo? Para que o pacote como um todo? Para que o pacote como um todo? Certo? Eu não tenho ganho nenhum. Eu boto ali, pago 15% a menos, eu vendo e recebo 15% a menos. A diferença não existe. Eu não estou ganhando dinheiro. O que a galera fala do desconto é que a galera... Ah, e aí tem outro ponto. Ah, não, mas aí eu vou receber dividendos pagando 15% a menos para alocar. Sim, esse dividendo vai vir comido do custo do escritório. Nesse trimestre, 105 milhões. Então, assim, não existe um desconto de 15% de graça. O desconto de 15% não é porque ninguém viu. O desconto de 15% é porque tem um custo carregar aquele negócio com as operações travadas e um escritório em cima. Não é de graça. Eu estou pagando o escritório da Cozana. Estou pagando uma holding não operacional. Ah, Cassiano, mas então por que investir na Ultrapark? Porque eu não tenho como acessar Ipiranga, Ultragás, Ultracargo, no caso lá, Extra Farma e eu... Caramba. Ah, me fugiu o nome da petroquímica que tinha. Mas daqui a pouco volto. É... Quase, na ponta ali. Eu não tenho como acessar nenhuma daquelas operações por fora do mercado. Se eu quiser estar comprado em Ipiranga, Oxiteno, Oxiteno, Oxiteno? Acho que é Oxiteno. Ipiranga, vamos chutar que é Oxiteno, mas é um nome assim. Ipiranga, Oxiteno, Oxiteno? Agora fugiu. Extra Farma, que não é mais também, que já foi para pague menos. Oxiteno também já foi vendida. É... Ultragás e Ultracargo, eu não consigo ir ao mercado e comprar elas. Ali faz sentido eu ter um escritório. Por quê? Porque ali é como se fosse um fundo de participação. Ali eu tenho participações em operações que eu nunca conseguiria acessar se não fosse daquele jeito. Aí show de bola. Aí não tem problema. Agora, se eu tivesse Ultragás, Ultracargo, Ipiranga, Oxiteno e Extra Farma a mercado, eu teria comprado Ultragás e Ultracargo, o resto eu podia pastar. Nenhum interesse. Certo? Dicas de passagem, possivelmente teríamos ainda Ultragás e Ultracargo no portfólio. Ipiranga não. O problema todo da Ultrapar foi que estava importando combustível russo. Quem que importou combustível russo? A Ipiranga. A Ipiranga é a fonte do problema. O Ultragás top, Ultracargo top, não teria me desfeito de jeito nenhum. Descontadíssimas ali dentro daquele pacote. Certo? Então, basicamente isso. Espero ter explicado. A questão ali com o problema com uma Hold não é nunca comprar uma Hold em vídeo Ultrapar. Tem prova no canal eu tenho o pacote fechado, eu não consigo oscilar a exposição aos ativos que estão lá dentro. Eles estão a mercado, eu não preciso comprar a operação como um todo. Eu conseguiria oscilar. Além do pacote fechado, eu tenho um custo para aquilo. Aquele desconto que você fala nunca cessa. Se ele nunca cessa, eu compro com 15% a menos, vendo com 15% a menos, muda zero. Certo? Então assim, não faz qualquer sentido comprar aquela operação. Ah, Cassiano, eu quero comprar aquela operação porque eu acredito muito que aqueles 12% de contribuição do EBITDA da Compass vão crescer e dominar aquela operação. Aí é você acreditar naquilo. Mas eu não opero assim. Eu não trabalho desse jeito. Com base na menor parte da operação. 81% do portfólio do EBITDA é gerado por operação de capital aberto. Certo? Eles estão ali agora, o Ometo de Oliveira, o método de não sei o quê, é o cara da Cozana, está reclamando, está chorando agora que o juros está alto. Por quê? Porque ele não quer ter que se desfazer da posição que ele tomou na Vale para pagar endividamento que está um pouco apertado, ele está sentindo ali e os juros altos que está incomodando. Então ele está fazendo o quê? Ele está começando a fazer lobby, reclamar que os juros altos desse jeito, não dá para aguentar e blá blá blá, não sei o quê. Por quê? Porque fez um investimento na Vale, já teve que liquidar um pedaço, está meio apertado com a situação, não é assim, não é assim. Então não tenho nenhum interesse em uma operação que tem 81% do portfólio do EBITDA gerado por operação que tem a mercado aberta, que eu posso ir na operação direto. Raizem, não tenho interesse na operação. Rumo, vou reavaliar agora. Vale, não compro nesse momento. Mas eventualmente a gente vai ter dinâmicas ali onde umas vão ser interessantes e outras não. Não preciso comprar o pacote inteiro, não faz sentido. Danilo, nesse caso, desconto bem maior na holding. Pelo menos os dividendos recebidos a mais não seria interessante e vantajoso? Então, esse daí também foi explicado lá não, porque você tem uma paulada de grana que você paga pela holding. Não é de graça a holding, a holding não vem de graça. Certo? Você tem uma grana a mais que você paga pela holding. Outro ponto que você deveria considerar é a alavancagem do grupo como um todo quando alguma coisa vai errada com uma das operações que não tem nada a ver com outra das operações e você não consegue simplesmente mudar e suapar. Por exemplo, o ometo de Oliveto ou Oliveira, sei lá o nome do cara, da COSAN ali, reclamando e tal do nível dos juros. Aquilo ali, para ele, é uma coisa que faz sentido porque ele é o fundador, dono da COSAN e blá blá blá. Para ele, aquilo ali é um incômodo. Para outras operações que estão ali dentro, aquilo ali não faz nem cóceca. Por quê? Porque são operações que estão alinhadas, que não tem problema com dificuldade de cumprimento dos compromissos financeiros. A COSAN, talvez tenha as outras operações que estão embaixo. não tem por que você comprar um pacote que tem questões a resolver, que paga uma paulada de dividendos. Aquele dividendo é comido um pedaço, como eu disse, nesse trimestre, 105 milhões pelo escritório da Road. Outra coisa, o dinheiro que vem ali, você tem que levar em consideração o Rubens Ometo. Maravilha. Obrigado, Paulo. Estava falando aqui uma cacetada de nome diferente. Obrigado, Paulo. Paulo mandou aqui, Rubens Ometo. Você tem esse dividendo que entra com desconto e o dividendo não entra com desconto de graça, ele entra com desconto porque ele vai pagar uma raquetada ali para manter justamente aquela galera que fica no escritóriozinho lá em cima. Então, não, não vejo como vontade. Eu acho que existe uma vontade muito grande de fazer um cálculo mágico e ganhar dinheiro de graça, que nada mais é do que a arbitragem, que não existe no mercado. É muito lobo de Wall Street, muito pouco realidade da vida real. Danilo, em relação às operações da COSAN individualmente, você gosta? Como comentado na análise, a gente tem a análise da Vale, o primeiro trimestre já analisado. A gente tem a Rumo, que será analisada nesse trimestre, se não me engano, deixa eu só confirmar aqui. Rumo será analisada nesse trimestre e a última que falta é a Raizen. A Raizen já tem analisado o quarto trimestre de 2023, ou seja, o trimestre passado. Então, as que têm capital aberto e são todas analisadas no canal. A Rumo é a que tem um pouco mais de tempo, mas a Rumo não é provavelmente uma que me chame a atenção positivamente. não à toa ficou bastante tempo para analisar. Não tenho interesse em Rumo, vou ter que olhar de novo e novamente. É possível que magicamente seja muito positivo agora, acho pouco provável, mas faz tempo que eu não analiso, então tenho que olhar novamente. A Raizen, não tenho interesse pela dinâmica explicada na análise, certo? A quantidade de fatores exógenos que afetam a operação, que a gente viu de gaspasagem no quarto trimestre, que a gente viu de gaspasagem afetando o resultado da COSAN nesse trimestre também. E a Vale, eu acho que paga-se ali um preço que é muita boa vontade com a dinâmica de crescimento global, especialmente a China, e por conseguinte o efeito que ele deve vir a ter no Iron Ore, no minério de ferro. Mas isso tudo explicado nas análises. Ele continua, eu falei em relação ao desconto de 20% ou mais. 15% de desconto é o que seria justo. Não existe justo, certo? Existe o que a galera está disposta a pagar. Quando passa de 20%, às vezes, existe um spread que fecha em algum momento, sem contar a parte dos dividendos que eu comentei. A parte dos dividendos está explicada, a parte do spread não tem nenhum problema. Se você quiser comprar um ativo para tentar conseguir 5%, que é a diferença entre o 20% e o 15%, manda ver. Eu, se é para ganhar 5%, eu prefiro botar na renda fixa, você está botando em CDI. Certo? Porque daí não faz sentido. Se a ideia é ganhar 5% do fechamento do spread que às vezes fecha, aí eu não vejo qual é o racional. Certo? A gente saiu agora de... Queimou uma ponta de Ocean Patch. Levou um pouco mais de tempo, mas me pagou 94% analisado, 246%. Eu não estou brincando de bolsa para 5% de spread. Certo? Eu entendo que parece mágico. Não. Eu entro lá e faço 5%. Mas eu não quero 5%. 5% é dia de pinga para mim. 5% eu não entro em uma operação para fazer 5%. Certo? Não vejo sentido em fazer um movimento financeiro para fazer 5%. Certo? 5% eu espero seis meses e deixo no CDI. 5% é o que paga o dinheiro que fica parado na conta em seis meses. Certo? Eu não vou ficar brincando de fazer spread de 5% para ganhar 5%. Isso não é investimento. Certo? Isso é punhetação. Desculpa a palavra mas isso daí é encheção de saco gratuita. Certo? Ah, o spread passa que seja 25% de spread. Bateu no 25% aí vai a galera toda correndo para ganhar 10% de rendimento. Quem que quer 10% de rendimento? Eu acho que eu não tenho nada no portfólio que eu vendi com 10% de rendimento. Curto prazo. Movimento de curto prazo eu não faço com 10% de rendimento. Aí é uma questão de opção sua mas eu não trabalho eu não ralo e analiso e avalio para ganhar 5% 10% de rendimento. Nem a porrada. Aí me mata aí me manda embora daqui porque não dá. Trabalhar e ralar para ganhar 10% 15% não quero. Certo? Login que foi o movimento de curto prazo pagou 45% em 20 dias. Isso eu quero. E diga esse passagem 45% é um dos piores rendimentos que a gente teve. Anualizado fica cavalar mas um dos piores rendimentos que a gente teve. mas eu não quero. Trabalhar para ganhar 5% 10% eu não quero. Aí não vale não vale o estresse não vale o esforço. Certo? Mas se você quiser trabalhar nesse nesse negócio de ficar eu acho que a gente teve a gente teve Camil aqui fazendo Camil fazendo catch and release que é isso de trabalhar em spread mas não era spread de 5% 10% era spread maior era spread de 15% alguma coisa assim eu não lembro agora tá aberto ali no canal mas eu não vou ficar entrando tendo ativo descontado no talo eu não vou ficar entrando para ganhar 5% para dizer que eu ganhei 5% não faz sentido. Danilo Cassiano vou repetir desde que você goste de todas as operações da holding um desconto de 5 15 10 15% a mais que o desconto de 15% não seria interessante? Já entendi que a sua resposta é não porém só quero deixar claro porque eu estou dizendo na realidade então depois dessa eu acho que você já tinha inscrito aqui mas depois dessa eu disse se você tiver um desconto de 5 10 15% a mais você vai gastar sua energia para alocar ali torcendo para para o fechamento do torcendo para o fechamento do do gap dessa distância o fechamento dessa distância te dá 5 10 15% eu não trabalho por essa quantidade de rendimento supondo que além disso você goste de todas as operações dentro do portfólio você poderia ter elas separado mas você está escolhendo comprar elas num pacote o que aumenta o teu risco por quê? porque caso alguma coisa aconteça de errado com qualquer daquelas operações você está comprado num pacote quem está comprado separado consegue se desvencilhar da problemática você que está comprado num pacote não você tem que aguentar por falta de uma palavra maior você tem que aguentar a pista sozinho de tudo certo? deu problema com a coisa que aconteceu agora tivemos um resultado negativo especificamente da Raizen todo mundo toma porque eu não tenho como vender o pedaço da Raizen eu não tenho como me desvencilhar do pedaço da Raizen então enquanto eu estou esperando o fechamento de um gap que me paga 10 vamos supor 15% que me paga 15% certo? supondo que o desconto que eles consideram ali justo é 15 que eu acho um absurdo já falar assim mas tudo bem o desconto que eles consideram justo é 15 a fábula toda ali diz 15 sininho veio e falou pode pedir um pimpinho diabo 15 certo? supondo que esteja 30% descontado além 15% a mais você está esperando ali o gap você está comprado em várias operações e todas num pacote deu problema desandou qualquer parte daquilo você ou se desvencilha do processo e sai sem fechar aquele gap ou você aguenta o que vier de porrada se você ver o que aconteceu com a Raizen agora o restante das operações está rodando bem quem afundou ali foi só a Raizen olha a ponte do olha a ponte do EBIT que você vai ver que o problema ali foi 2.2 bi negativo comparativo com o mesmo período do ano passado foi a Raizen a Raizen levou aquele preço do ativo para baixo a Raizen sozinha o restante das operações estão ok a Raizen sozinha comeu consideravelmente mais do que todo o seu gap ali que você queria fechar então assim você pode fazer eu não vejo sentido em fazer todo esse malabraísmo na minha cabeça faz zero de sentido certo? você vai estar esperando fechar o gap e correndo risco do tipo de coisa nesse momento a Raquetada que a Raizen deu uma operação que não precisava estar dentro do seu portfólio come aquele gap consideravelmente mais do que aquilo eu não vejo sentido mas novamente cada um cada um eu não tenho interesse tá?